Salmo 131 Canção de Peregrinos, de Davi Deus, eu já não sou orgulhoso, nem cheio de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim, como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Amém. 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 Amém.